Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só de um colchonete e de um peso. Vamos ter dois blocos, cada bloco com quatro exercícios, vamos repetir três vezes sem intervalo. Primeiro exercício do primeiro bloco é o alpinista. Então, apoio as mãos no chão, largura entre as mãos, a mesma largura dos ombros, tronco e quadril alinhados. Vai fazer uma flexão de joelho e quadril com uma perna, trazendo o joelho até aqui próximo do peito, sem encostar o pé no chão e alternar para a outra perna rapidamente. Vai alternando durante 40 segundos. Segundo exercício é o abdominal completo com peso. Então, pegou o peso, deitou com as pernas flexionadas, pés apoiados no chão, pega o peso e apoia aqui na frente do peitoral. Vai subir o tronco utilizando a força do abdômen, subiu, sobe até em cima, desce devagar. Subiu e desce devagar. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Terceiro exercício é o abdominal infratesourinha. Então, deitou, pernas estendidas. Vai elevar as duas pernas. Vai movimentar para cima e para baixo alternadamente, sem encostar no chão, durante 30 segundos. Quarto e último exercício é o oblíquo com peso. Então, vai pegar o peso novamente. Mantendo aqui a posição deitada, com as pernas flexionadas. Vai subir o tronco aqui com o peso na frente do peitoral. Vai fazer a rotação de tronco para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Durante 40 segundos. Finalizou? Repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá? Alpinista. Preparou? Valendo, vamos. Vamos. Abre abdominal completa com o peso. Preparou? Bora? Valendo, vamos. Vamos. Força. 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 Bora. Aí. Abdominal infra tesourinha. Trinta segundos. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Aê. Abdominal ou glico com peso. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Aí. Alpinista. Preparou. Valendo, vamos. Vamos. Aí. Abdominal completo com peso. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Forçar. Aí. Abdominal tesourinha. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Abdominal. Vamos. 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 Valendo, vamos Forçar Aí Última rodada Do primeiro bloco Alpinista Preparou Valendo Vamos Vamos Aí Abdominal Completo Com peso Preparou Valendo Vamos 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 Abdominal Tesourinha Preparou Valendo Vamos Forçar Forçar Bora Bora Ae Obligo Obligo Com peso Preparou Valendo Vamos Forçar Forçar Ae Primeiro bloco Finalizado Agora Agora Vamos Para o segundo bloco Primeiro exercício A gente vai combinar A prancha Tocando Os ombros Com A prancha Andando Com alongamento Então Mãos apoiadas No chão Tronca Quadril Alinhado Então vai Tocar Com a mão Direito Ombro Esquerdo Voltou Com a mão Esquerda Ombro Direito Voltou E aí vai Caminhando Para trás Com a mão Vai Até onde A flexibilidade Permitir E volta Para a posição Da prancha Estabilizou Repete Tocou Os ombros Caminhou Até onde A flexibilidade Permitir E avançou Vai repetir Durante 50 segundos Segundo exercício Abdominal Infra Deitou Pernas estendidas Vai elevar as pernas Alinhou com o quadril Subiu o quadril Voltou Desceu Sem encostar no chão Repete o movimento Durante 40 segundos Terceiro exercício É a ponte Então mantém aqui Deitado Com as pernas Selecionadas Vai elevar o quadril Mantém A contração No glúteo Estende os braços Estende os braços aqui Na linha do peitoral Segura na posição Durante 50 segundos Quarto E último exercício É o Cast and Dock Então posição aqui De quatro apoios Vai envergar a coluna Lá pra baixo Depois lá pra cima Na hora que subir Puxa o ar Na hora de descer Solta o ar Então puxa o ar Envergula em cima Alonga bem Solta o ar Desce Alongando bem Vai repetir o movimento Durante 40 segundos Finalizou Repete o bloco Sem intervalos Vamos lá Prancha Tocando Os ombros Com alongamento Preparou Valendo Vamos Tá Com alongamento E Mais Mais Mediado O Ex Mes Ex Ex Bora. Aí. Abdominal infra. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Vamos lá. Aí. Ponte. Preparou? Valendo! Vamos! Bora! Contrai bem o glúteo. Vamos! Força! Aí! Ok! E dois, preparou, valido, vamos. Vamos. Forçar. 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 Pra gente ir tocando os ombros com alongamento, preparou, valendo, vamos. Bora. Forçar. Forçar. Abdominal infra, preparou, valendo, vamos. Força. Aí. Ponte, preparou, valendo, vamos. Agora concentra. Força. Vamos. 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 Aí. Pets and dogs, preparou. Vamos. Valendo, vamos. Força. Vamos. 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 Aí, bora. Última rodada. preparou valendo, vamos forçar agora abdominal infra preparou valendo, vamos forçar aí ponte preparou valendo, vamos vamos bora, forçar contrai bem o glúteo não deixe o quadril cair vamos vamos aí para finalizar cats and dogs preparou valendo, vamos 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 aí é isso aí pessoal finalizamos espero que vocês tenham gostado valeu e até o próximo treino valeu valeu